Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália e está começando mais um vídeo aqui. Bom gente, ainda é o dia da festa, ainda estou com o mesmo louco, vocês vão ver que eu gravei aí um vlog. E vou estar aqui abrindo os presentes com a Lavina, tá bom? Na verdade ela vai abrir com a amiguinha dela, ela está super ansiosa para abrir os presentes, eu queria gravar esse vídeo só amanhã, mas ela já quer abrir, então eu vou logo gravar e mostrar aqui a vocês, certo? Ela abrindo todos os presentes e eu espero que vocês gostem muito de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. E a Lavina está aqui ó, com visita, está louca para abrir os presentes. Fala oi Lala. Oi. Diga oi gente, tudo bem? Oi gente. Diga hoje foi minha festa. Foi minha festa. Diga eu vou abrir os presentes. Eu vou abrir os presentes. Diga eu vou mostrar tudo a vocês. Olha só gente, vou mostrar aqui a vocês a bicicleta que Lavina ganhou de presente de aniversário do pai dela. Quem nos acompanha lá no Instagram já viu essa bicicleta por lá, ela ganhou no mesmo dia do aniversário, mas como esse é o vídeo mostrando os presentes que ela ganhou de aniversário, né? Ele se inclui. Ela amou, já usou bastante, amou mesmo. E ela ganhou também esse upa-upa aqui ó, é como se fosse um cavalinho de pular, ficar pulando. Toca, mas não tá pegando não. Eu acho que é pilha, não sei. Ela ganhou também e ela amou também. Agora ela vai abrir o restante dos presentes com Sara. Vamos abrir ela lá, vamos puxar o lacinho, né? Vê aí o que é que tem dentro. Tira de dentro pra gente ver. Uma roupa. Vamos ver essa roupa. Olha. Eita mamãe, que lindo. Um shortinho mãe. Minha gente, ela tá aqui. Espera pra gente mostrar. Olha aqui, gente. É tipo um short saia. Que lindo. Bem laranjinha. Espera aí, Lala. Vamos abrir o... Vamos primeiro mostrar em uma blusinha. Eu amei. Achei linda. Muito obrigada quem deu. Ó, Lala. Tem outro presente, ó. Quer abrir? Tira de dentro. Assim, ó. Uhul. Ajuda ela. Vê se, Sara. Um conjuntinho, gente. Um shortinho e uma blusinha. Muito linda também. Lindo. Obrigada quem deu. Ajuda, ajuda. Ajuda, Sara. Abre. Ajuda. Vamos abrir? Tirar o lacinho. Isso. Ajuda. Vai, Sara. Vai, Sara. Tira pra ela. O que será? Um lençol. Um lençol. Até o lençol. Avinha ganhou da celeia, gente. Vai ficar lindo na cama de Lala. Deixa eu ir botando aqui no cantinho. Diga, ajuda, Sara. Ajuda, Sara. Vamos tirar o lençol. Um roupão. Uhum. Pra sair da piscina. Da sereia. Vem um roupão, gente, da sereia. O outro. Ela tá doida pra abrir essa caixa. Acho que faz tempo. Acho que é esse lá. E foi... Olha, foi sabe de quem? Titia Cris e Titio Ricardo. Que deu a Lala. E Rian. Um vestido lindo, mãe. Tu gostou? Gostou? Ela abre o que interessa. Né? Vamos abrir? Vamos abrir? O que será? O que será? Nossa! Uma bonequinha pra ser irmã da que tu tem, mamãe. Que tu ganhou de vovó. Ó. Tá bonito. Tu gostou? Eu tenho. Hum. Quem será que deu? Ó, mãe. Tem um vasinho igualzinho que tu tem, ó. A neném é igual. Todos os dois é igual. Né? É. Uma roupa. É uma roupa de brilho. De brilho. Olha o brilho. Que lindo esse brilho, gente. Que linda, tá linda? Vê outro lá, lá. Essa é a que Sara deu. Eita, essa aí foi Sara que deu. do deus. Abre lá. Abre lá. Abre lá. Abre lá. Abre lá. Isso é o quê? Que lindinho é esse? Que lindinho é esse? Que lindinho? O que será? Cadê? Olha lá. Meu Deus. Que lindinho. Que lindinho. O que será? Olha lá. Isso aqui foi Sara que deu. Tu pediu obrigada. Gente, olha só que lindo Conjuntinho Com a blusinha, meu gente E ombro Vocês não vão nem aguentar Pela vida é com isso, minha gente Perfeito Lá ela vai abrir aquele Mexa não Ajuda Quer ajuda ou não? Não Ela abre sozinha Eita Tem o que? Que lindo Que lindo Tu gostou? Você vai ser o que? Eu vou ser Eu vou ser Eu vou ser uma médica Muito bem, você vai ser uma médica Vamos ver esse Quem foi que te deu esse? Tu lembra? Olha, quem foi que deu? Olha lá Ganhou uma sandalinha, gente Eu nem mostrei Mostrei esse Ela ganhou Olha, ela ganhou esse pequenininho Ganhou uma sandalinha E agora já tá vendo outra aqui Outra roupinha Outra roupinha Vamos ver Os looks tão garantidos Né? Olha, uma blusinha Com um sofinho É lindo Vamos ver mais, Lala Olha esse Cabrinha Eita Eita, gente Não, mãe Primeiro mostra O pessoal Conjuntinho Gente, lindo Calma, mulher Não sei nem de onde foi Se precisar trocar Meu Deus do céu Conjuntinho Já é Mas tem etiqueta? Tem Isso aí é o que? Um copinho Da Barbie E um perfume E um perfuminho Que Barbie Da Barbie não? É qual? Deixa eu ver Olha, Lala Abri esse É da Bella Da Bella Bela e a Fela Nossa Que Barbie Ó, mãe Vamos abrir esse Olha só, gente Um conjuntinho E aqui Um shortinho Vamos ver outro Ó Ela ganhou também Um sapatinho, mãe E ela gostou tanto Que usou na hora Da festa Viu, gente A gente abriu na hora E ela usou E falta esse Lala, ó Esse Abre Um vestidinho Vestidinho, é Vestidinho Cadê pra abrir outro, não? Falta ainda pra abrir Falta esse Ajuda Ajuda Ajuda, Sara A ela Ajuda Me dá Olha Eita Coisa, gente Tem não Deixa aqui Eu acho que tem Mas se caiu Já era Não troca não Que lindo Ai, que lindo Gente Bem florida E ó a sandália Lala, que linda É de princesa É Tu gostou? Por quê? É da Frozen Lindo, né, mãe? Muito lindo Vamos abrir esse aqui, ó Diana, Lífia, Lavina Para, Lavina Para de arrancar o Dodô, hein, mulher? Tô tirando Olha Outra roupinha Olha lá Que linda Essa roupa Mostra aí, Sara Vai abrir o outro Tem mais Mostra o short, Sara É uma blusinha Um short A menina não quer mostrar os presentes dela Sabe? Arrasou E um short Lindo Muito bonito Abre o outro É aqui, ó É outra roupinha É um maior Eita Arrasou Tem mais? Tem E sim E o Bessinho Mostra o Bessinho Tem mais? Abre, Lala Mãe, eu vi a flor Eu achei Tu achou? Será que quem te deu, hein? Olha Será que quem foi que te deu, Lala? Lindo Era pra você ter colocado o nome É uma blusinha Uma blusinha Da LOL Não, mãe É o Unicórnio Não É da LOL É o Unicórnio Que é o pet da LOL E esse short É? Deixa eu ver Ganhou também, gente Esse Bessinho Ela não quer nem mostrar mais Porque ela quer abrir o negócio de médica, minha gente Mas ela ganhou também esse Bessinho Com essa neném E ela abriu logo Porque ela amou Porque a Bessinho Menina, ela amou, gente Esse aqui Você gostou dos seus presentes? Lala Você gostou dos seus presentes? Gostou Quer brincar de médica, é? Gente, esses foram os presentinhos que a Lavinia ganhou, né? Ela tá aqui já agoniada brincando com os brinquedos É... Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi um videozinho bem rápido Mas... É... Vou ficando por aqui Certo? Se gostou, deixa o like pra me ajudar Se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhum video, tá? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo E tchau! Tchau!